Mamãe, eu estou voltando do sítio que era nosso, eu devia estar contente, infelizmente não posso, eu fui lá só pra matar uma saudade que eu tinha, mas eu confesso, mamãe, aumentou a saudade minha. Doeu meu peito ao chegar na cabeceira, já não tem mais a paineira e o pé de jaracatear, já não existe o cedro que meu pai plantou, até o carreadouro já mudaram de lugar. Mesmo assim, fui descendo o morro abaixo, amparado pelos braços da saudade. A cada passo, uma lágrima caía, logo sumia com o calor do sol da tarde, quantos momentos me vieram na lembrança. Da minha infância, do tempo eu vou embora, jamais pensei que o passado tão distante, fosse motivo pra tanta saudade agora. Sentei na sombra da mangueira, lá na curva, veio uma chuva inesperada e passageira. De lá eu vi a nossa casa abandonada, já destelhada no meio da capoeira. Não pude ver a escolinha amarela, nem a capela que o meu pai construiu. Nossos vizinhos também foram pra cidade, só a saudade do meu peito não saiu. Quantos momentos me vieram na lembrança da minha infância, que o tempo levou embora. Jamais pensei que o passado tão distante, fosse motivo pra tanta saudade agora. Não pude ver a escolinha amarela. Não pude ver a escolinha amarela. Quenars, quenars, que a consciência amarela. Legenda Adriana Zanotto